Vai Ana, vai! Vai Ana, vai! Vai lá gente, vai lá gente, é agora, vai! É agora, vai que vai gravar, vai! Vai! Vai, 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 vai! Deixa eu gravar, vai! Faz um joia aí, João! Faz um joia aí! Faz um joia aí! Faz um joia! Faz um joia! Faz um joia! Faz um joia! O que você acha disso? Isso é uma bagunça! Fala alguma coisa aí! Você não queima, mano! Tá cansado? Oh, Rafael! Vai, João! Vai, Fred! Fala alguma coisa aí! Fala alguma coisa aí! Fala alguma coisa aí! Fala alguma coisa aí, Dom Helena! Fala o quê? Fala o quê? Aí sim! Eu sei que eu não sou Sem você eu sempre sonho